Já cortei? Se você sentir algum mal estar, me avisa, tá? Tontura, fraqueza, náusea, pode ser que aconteça, tá? É normal do procedimento, porque às vezes você vai sentir um pouco de dor e isso não dá pra prever. Vai doer muito lá no final, então você não puxa, tá? Aguenta rapidinho. Já virou minha marca de estradas. Tá saindo? Tá acabando, tá? Vou levantar o pé dele, que eu acho que a Kelly abaixou, tá desconfortável pra mim. Tudo bem? Quer dar um tempo? Não, pode ir. Calma. Tem uma pontinha quase soltando, então vou ter que ir com cuidado pra não... Se não já arrancar, vai ela agora, se não... Se eu arrancar, ela pode quebrar. Depois disso, você não vai mais sentir dor. Você viu um pouquinho lá embaixo? Uhum. Pode deixar aqui, né? Pode, fica à vontade, tá bom? Pra falar o que quiser, se quiser mandar parar, me xingar, fica à vontade. Eu entendo você perfeitamente. Puxa. A ponta vai escapar. A ponta vai escapar. Eu não queria que tivesse quebrado, mas quebrou. Tem mais? Tem. Toma devagarinho, tá bom? Vamos. Continua. Saindo a parte de cima, tem a parte de baixo. Vamos lá. Limpam. Não aperta. Não aperta, não aperta, não aperta. 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 Não aperta.